Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a mão sobre o seu coração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, Por Cristo Senhor nosso, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima Completa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima Amém Amados irmãos, dando prosseguimento a esse cairós da obra de Maria, dos 22 anos da obra de Maria Queremos hoje pregar sobre Nossa Senhora Já ouvimos duas belas pregações e queremos realizar um pouco aqui aquilo que os santos padres falam sobre Nossa Senhora Que dela nunca se falará demais Nossa Senhora é uma fonte inesgotável do poder da grandeza de Deus Conhecer a Virgem Maria é conhecer a bondade e a misericórdia de Deus Dizem todos os santos que aqueles que tem uma devoção profunda Não só essa devoção superficial e interesseira Apenas quando passamos algumas dificuldades recorremos a Nossa Senhora Não Uma devoção profunda que se baseia na palavra de Deus Na tradição da Santa Igreja Católica Na experiência de tantos santos Você pode encontrar em todos os santos da Igreja Católica Uma marca O amor à Nossa Senhora Nenhum santo da Igreja Nenhum santo da Igreja Foi um santo Chegou à santidade Sem o auxílio da Virgem Maria Eu quero perguntar Quem aqui é maior que São Francisco de Assis? Que Santo Antônio? Quem aqui é maior que o próprio São José? Quem aqui é maior que os santos de Deus? Se todos eles humildemente e devotamente recorreram a esse grande dom Esse grande presente que Jesus nos deu Na hora da sua morte Na hora que Ele mais nos amou Ele mesmo diz lá no seu Evangelho No Evangelho de São João Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos E quando Ele era o nosso melhor amigo Nos dava a vida E não só a vida nesse mundo Que é passageira e transitória Mas nos dava a vida eterna Nos dava um lugar diante do Pai Ele olhou para João E na pessoa de João Por isso que não tem lá na João o discípulo amado Quem aqui é discípulo amado de Jesus? Levante a mão A palavra de Deus não é só do passado Não foi só para o Evangelista Para o apóstolo São João A palavra de Deus é para cada um de nós Por isso que está lá Escrito o discípulo amado Se você é discípulo amado de Jesus Você tem que receber o que Ele te deu Na hora que Ele mais sofria Na hora mais especial de sua missão Ele olhou para o discípulo amado E na pessoa dEle Ele viu cada um de nós E disse Eis aí a tua mãe Primeiro disse para ela Mulher, eis aí o teu filho Depois disse para cada um de nós Eis aí a tua mãe Então temos que fazer Como todos os santos da igreja Fizeram e fazem Amemos Nossa Senhora Amemos essa mãe Que Jesus nos deu Tem gente que diz assim Já temos Jesus Para que Maria? Já temos o Senhor Para que? Essa tal de Nossa Senhora Ela é uma qualquer De forma nenhuma Quem realmente tem Jesus Tem Nossa Senhora E todos os santos São unânimes em dizer Que quando Deus quer De verdade Ele quer sempre Salvar uma alma Ele imprime No nosso coração Um grande amor A Nossa Senhora Você tem essa marca De Deus De Jesus Você tem um grande amor A Nossa Senhora Porque cuidado O único ódio Que Deus colocou Deus não ama Deus não aceita o ódio Deus quer que amemos E Nosso Senhor É bem claro nisso Até os nossos Inimigos Um único ódio Deus colocou aqui na terra Está lá em Gênesis 3,15 O Proto Evangelho A primeira Primeiro anúncio do Evangelho O único ódio Que Deus colocou Foi entre A serpente Quem é a serpente? O demônio E quem é Entre a serpente E a mulher Quem é a mulher? Maria Santíssima Nossa Senhora Porque sabemos Que ela é a mulher Que o Senhor Anunciou já no Gênesis Porque o próprio Jesus O Filho de Deus A chama de mulher Alguns dizendo assim Jesus quer desprezar Sua mãe Ele chama ela Na frente de todo mundo De mulher Ora O quarto mandamento Da lei de Deus É amar É honrar Pai Será que Jesus Não honrou a sua mãe? Então ele não cumpriu O mandamento? É impossível Jesus foi quem mais honrou Sua mãe Santíssima Quando ele chama De mulher É para lembrar Ela é aquela mulher Que já foi Pre-anunciada Que haveria de trazer O Messias A descendência Bendita E que esmagaria Essa sua descendência A cabeça De Satanás E essa mulher Ela é confirmada Como Nossa Senhora Em Apocalipse 12 Um grande sinal É o último texto Que eu vou falar Nessa pregação Um grande sinal Apareceu no céu Uma mulher vestida Do sol A lua Debaixo Dos seus pés E na cabeça Uma coroa De doze estrelas Ela estava grávida Deu à luz Aquele Que deve reger Todos os reinos Da terra Quem é que deve Reger todos os reinos Da terra? Nosso Senhor Jesus Cristo E quem é Essa mulher Que nos deu Jesus Cristo? Maria Santíssima Nossa Senhora Amados irmãos Então quero começar Mostrando um pouco mais Para vocês A grandeza O poder Que é Nossa Senhora Quero começar Com essa figura Do Antigo Testamento Abra Sua Bíblia Em Cântico dos Cânticos Ou Cantares Como dizem Algumas traduções Cântico dos Cânticos Capítulo 6 A partir Do versículo 8 Diz assim Há 60 rainhas 80 concubinas Inumeráveis mulheres jovens Uma porém É a minha pomba Uma só é a minha perfeita Ela é a única de sua mãe A predileta daquela que deu a luz Ao vê-la As donzelas proclamam-na Bem-aventuradas Rainhas e concubinas Louvona Louvona E aí vamos juntos O versículo 10 Quem é essa Que surge como a aurora Bela como a lua Brilhante como o sol Temível como o exército Em ordem de batalha Palavra do Senhor Aplauda porque Nós sabemos Que esta É a Virgem Maria Quem é esta É a grande pergunta E é uma pergunta Que cada vez Que a gente tenta responder Respondemos sim Mas sempre fica Algo A dizer Então Pedimos agora Ao Espírito Santo Que nos dê A graça De entender Quem é esta Mais uma vez Porque conhecendo-a Vamos amá-la E amando-a E imitando-a E vivendo com ela Sobre o seu patrocínio Sobre a sua proteção Debaixo da sua guarda Nós estaremos seguros E servindo ao único Senhor E Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo E assim nele Por ele Com ele Chegaremos ao Pai Chegaremos ao céu Amém? Vamos Queria explicar Para vocês Alguns Títulos Algumas expressões Do Antigo Testamento Que se referem A Nossa Senhora Que estão contidas No ofício Da Imaculada Conceição Da Virgem Maria Alguém aqui conhece E reza o ofício Nossa Senhora? É uma oração Poderosíssima Uma oração Maravilhosa E ele é baseado Em todas as imagens Que o Antigo Testamento Como uma preparação Para o Novo Ele fala a respeito De Nossa Senhora Nossa Senhora Está sempre em referência A pessoa de Jesus Cristo Mas onde o Antigo Testamento Aplica uma imagem Para falar do Messias Ali está A Virgem Maria Quero começar Com uma expressão Do primeiro hino Das Matinas Que diz assim Estrela da Manhã Deus o salve Cheia de graça divina Formosa E louça Quem é esta? Ela é a estrela Da manhã O livro do Apocalipse No capítulo 2 E no capítulo também Capítulo 2 Versículo 28 No capítulo 22 Versículo 16 Ele fala Que esta estrela Da manhã É Jesus Claro Jesus é o Senhor E a nossa fé Isso é muito importante Maria Salomé Já falou isso Eu quero repetir Estamos no mês de maio No mês de Nossa Senhora Por isso falamos E esse Cairóis É todo sobre a Virgem Maria Mas alguém que pode ligar A televisão Ou ouvir Ou até alguém aqui mesmo Que tem uma certa É... Uma formação Protestante Evangélica Pode perguntar assim Então Agora os católicos Estão adorando Endeusando Centralizando Em Maria Eles esqueceram De ver Jesus Não Nossa fé É cristocêntrica Jesus é o único Senhor Mas jamais Nossa Senhora Vai tomar o lugar De Jesus Pelo contrário Ninguém Mais do que a Virgem Maria Sabe que só Jesus salva Só Jesus é o Senhor Ninguém mais do que Nossa Senhora Quer que nós adoremos E se vamos Ao Seu Divino Filho Ninguém mais do que Nossa Senhora Depois de Deus Pode nos ajudar Tanto A servir a Jesus Do que a Nossa Senhora Então essa conversa De que Nossa Senhora Atrapalha Só são de duas pessoas De pessoas que sabem Que quem ama Nossa Senhora Nunca vai sair Da igreja católica Quem ama a Virgem Maria Vai ser sempre católico Porque Nossa Senhora Vai te colocar Na igreja de Jesus E a igreja de Jesus É uma só Ele disse Tu és Pedro E sobre essa pedra Edificarei A minha igreja E as portas do inferno Nunca prevalecerão Contra ela Quem ama Nossa Senhora Ela vai lhe conduzir A fé católica Então por isso Que essa coisa Tem muita propaganda Contra a Nossa Senhora É porque Querem te levar Para outra igreja E sabe Se você não Abandonar a fé Na Virgem Maria Você nunca Vai abandonar A fé católica Nossa Senhora Sustentou Com o próprio Ofício Com o texto A fé de gerações Quem é que Nasceu na roça? No interiorzão Se ela dizia Pequena Às vezes Não tinha nem sacerdote O que é que Sustentava a nossa fé? Eram as novenas Era o texto Era o ofício Nossa Senhora Nossas mães Vamos aplaudir Nossas mães Nossas avós Essas guerreiras Que sustentaram Durante gerações A nossa fé Com a Virgem Maria Quando a igreja Quando a igreja Deixou Nossa Senhora De lado Quando deixamos O texto As devoções Aí o povo migrou Muita gente migrou Para essas outras igrejas Aí começaram A fazer a festa Voltemos a amar Nossa Senhora Que a nossa igreja Vai ser Cada vez mais Querida Amada Entendida Compreendida E vai cuidar Da fé Dos seus filhos Amém? Outro motivo Satanás sabe Muito bem Que quem está Com a Virgem Maria Vai estar com Jesus Olha Porque se Jesus Perceba comigo Se Jesus Viesse diretamente Vencer Satanás O que é que Satanás Ia dizer? Você me vence Porque você é Deus E eu sou só Uma criatura sua Como é que Deus Humilha Satanás Mas humilha mesmo A ponto de esmagar Sua cabeça É porque Nossa Senhora Não é deusa Nossa Senhora É só uma criatura De Deus Então com uma criatura De Deus Deus vence o demônio E ele tem um horror A Nossa Senhora Claro que ele teme Ele sabe Que ele é vencido Já foi vencido Por Jesus Mas o que o mais Humilha É ser vencido Por Nossa Senhora Então ele tem Horror A Virgem Maria Por isso Meus amados Não se deixe Envenenar Pelo demônio Mas Frei Como é que você está Dizendo que Quem não ama Nossa Senhora Está envenenado Pelo demônio Se a pessoa Fala tantas coisas Bonitas sobre Jesus E faz milagre Aqui eu mostro A você Na palavra de Deus A gente tudo Tem que embasar Na palavra de Deus Mateus 16 São Pedro Cheio do Espírito Santo Quando Jesus perguntou No dizer dos homens Quem é o filho do homem Alguns dizem que é João Batista Um dos profetas Ou Elias Tal E vós Quem dizeis que eu sou O que é que São Pedro diz Tu és o Messias O filho do Deus vivo E Jesus diz Feliz és tu Simão Não foi a carne Nem o sangue Que te revelou isso Eu te darei a chave Do reino do céu Tudo que ligar na terra Será ligado no céu Tudo que desligar na terra Será desligado no céu Tu és Pessoa essa pedra De ficar em minha igreja Aquela palavra Que eu acabei de falar Pedro cheio de si Muito feliz Tinha Tinha recebido agora O primado A força Era o Papa Pela boca do próprio Jesus Cristo Então Jesus Sabendo que São Pedro E os apóstolos Já Já sabiam Da sua verdadeira identidade Ele então Começa a falar da cruz Aquilo que Assis falou Porque as vezes Não queremos a cruz Só queremos a glória Só queremos já a ressurreição Sem passar pelo Calvário Então o Senhor diz O Filho do Homem Vai ser entregue Estamos caminhando Para Jerusalém Mas lá o Filho do Homem Vai ser entregue Vai sofrer Vai morrer Mas no terceiro dia Vai ressuscitar São Pedro nem escuta Ressuscitar Nem quer entender Ele está apavorado Com o que Possa acontecer com Jesus Ele pega Jesus Do lado E diz assim Isso E começa a repreendê-lo Isso não te acontecerá Senhor Deus não permitirá isso Usa o nome de Deus Achando que estava Cheio de si Fazendo um favor Ensinando Jesus A ser Deus Porque a gente As vezes quer ensinar Jesus Não assim não Senhor Não faça isso comigo não Tem que ser assim Assim É como eu quero E Jesus está dizendo Afasta de mim Satanás Ora São Pedro Numa hora Está sendo usado por Deus E elogiado por Jesus Cheio do Espírito Santo Na mesma hora Usado por Satanás Quando algumas pessoas Aí falam sobre Jesus Sobre a palavra de Deus Talvez estejam Cheias de Deus E digam coisas lindas Sobre a ação do Espírito Santo Mas quando falam Contra Nossa Senhora Elas são usadas Por Satanás Entenderam? Como São Pedro São enganadas Como São Pedro São tomadas Por esse ódio Satanás Então Não aceite mais Essa mentira Nunca tenha medo Estão voltando A imagem da estrela A estrela da manhã É Jesus Vocês sabem Que a estrela da manhã É aquela que aparece Na alba Na aurora É a última Estrela da noite E a primeira estrela Que vai dizendo Quando os navegantes Olham e veem aquela estrela Quando as pessoas Olham e veem a estrela A noite está passando O sol vem chegando Quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? É Jesus Cristo Nosso Senhor Nossa Senhora é a estrela Quando ela aparece No céu da nossa vida Meus irmãos Ela está nos dizendo A noite escura Vai passar Meu filho já está vindo Eu estou trazendo O meu filho Nossa Senhora sempre Por isso que a gente diz Na obra de Maria Nos ensina isso, não é? Maria Maria Eu até gosto de dizer Maria Santíssima Porque Maria Quem é Maria aí? Levante a mão Quem é Maria Tem um bocado de Maria Mas quem é Maria Santíssima aí? Só uma Só uma Então Maria Santíssima Passa na frente Quando ela passa na frente A noite pode estar escura O inimigo ainda pode querer Fazer a sua festa Mas quando você olha para o céu E vê Nossa Senhora Saiba Aí vem o sol Aí vem Jesus E Ele traz o Espírito Santo E Ele traz o amor do Pai O perdão A vida E a vida em abundância Então não tenha medo De invocar Nossa Senhora Nas noites escuras Da sua vida Chame essa estrela Que ela brilhe no céu Do seu existir Meu irmão Nossa Senhora Nos ama Dar essa boa notícia Quando você Tiver essa experiência Com a Virgem Maria Tenha certeza Que ela vai trazer Todo o céu Toda a luz de Deus Toda a luz de Deus Toda a bênção de Deus Para você E para os seus A segunda imagem Que gostaria de falar Do ofício de Nossa Senhora Está lá Está no hino da Técia Deus vos salve Trono do grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Vou falar depois Se der tempo Arca do concerto O que é a arca do concerto? A arca da aliança Essa palavra concerto Significa aliança No antigo testamento Está lá em Êxodo Capítulo 20 Deus Manda Moisés Fazer uma arca De acássia Madeira nobre Uma das únicas madeiras Do deserto E revesti-la Toda de ouro O metal mais precioso Que nós temos aqui Na terra Depois Manda fazer Duas imagens De querubins Olha aqui Você que diz Por que imagem? Por que fazer imagem? Está lá Eu quero até que você pegue Você que tem essas dúvidas E eu sei que é muito atormentado Pega comigo Êxodo Capítulo Êxodo Êxodo capítulo 25 A partir Do 10 Farão uma arca De madeira De acássia E seu comprimento Será dois côvados E meio Aí vai falando Todas as medidas Versículo 11 Recobrirás De ouro puro Por dentro E farás por fora Em volta dela Uma bordadura de ouro Fundirás Para a arca Quatro argolas De ouro Que porás nos seus Quatro pés Duas de um lado E duas do outro Farás dois varás De madeira de acássia Revestido de ouro Que passarão Nas argolas Fixadas Dos lados da arca Para poder transportá-la Uma vez passados Os varás Nas argolas Delas Não serão mais Removedos Porás Na arca O testemunho Que eu te der A primeira coisa Que tinha dentro da arca Era As tábuas Da lei Era a palavra De Deus Escrita Na pedra Pelo próprio Dedo De Deus Entrega a Moisés No Sinai Então essa arca Devia conter a palavra De Deus Quem é a grande Palavra de Deus O verbo de Deus Quem é? Quem é? Jesus Nosso Senhor E quem é que teve Dentro de si A palavra de Deus Quem é essa Arca Bendita Que onde o verbo A palavra Se fez carne A palavra Que vivia em Deus Que era Deus Que estava com Deus Desde toda a eternidade Que foi por ela Foi feito Tudo que existe Onde é que ela Essa palavra Se fez carne Se fez um de nós Se fez nosso irmão Se fez gente Se fez homem E habitou entre nós Foi através de quem? Maria Santa Muito bem Aprenderam, não é? De Maria Santíssima Então ela é essa Arca da aliança Ela é essa arca Que contém A palavra de Deus O verbo de Deus Feito carne Feito gente Farás também Uma tampa de ouro puro Cujo cumprimento Será de dois Cúvados e meio Aí Versículo Dezoito Farás Dois Querubins De ouro Fala o as de ouro Batido nas duas Extremidades Da tampa De um lado E de outro Fixando de modo A formar Uma só peça Com a extremidade Da tampa Terão esses querubins As asas estendidas Para o alto E protegerão Com elas A tampa Sobre a qual Terão a face Inclinada Colocarás a tampa Sobre a arca E por as dentro dela Da arca O testemunho Que eu te der Meus amados O que são querubins São Mas Deus Tinha dito Se você Deixa aí marcado E volta Comigo Êxodo Capítulo 20 Versículo 4 Qualquer pessoa De outra religião Vai logo dizer Para você Êxodo Versículo 20 Capítulo 20 Versículo 4 Não farás Para ti Imagem Escupida Nem figura Alguma Do que está Em cima Nos céus Ou embaixo Sobre a terra Ou nas águas Debaixo da terra Não te prostarás Diante delas E não lhe prestarás Culto Eu sou o senhor Teu Deus Um Deus Cioso Que vingo A iniquidade Dos pais Nos filhos Nos netos E nos bisnetos Daqueles que me odeiam Mas uso de misericórdia Até a milésima geração Com aqueles que me amam E guardam Os meus mandamentos Aqui Deus Não manda fazer Imagem nenhuma E lá na frente No mesmo livro Manda fazer Dois querubins E aí? Deus está entrando Em contradição A palavra de Deus É uma mentira? Bota essa batata Na mão De quem vinha Lhe questionar agora Aprenda a conhecer A palavra de Deus Católico Não deixe qualquer um Bota você no bolso não Conheça a Bíblia Conheça a palavra de Deus Deus Qual é o primeiro Mandamento da lei de Deus? Não terás outros Deuses Além de mim Deus é único Então ele não quer Que se faça Imagem de ídolos De falsos deuses Aquele povo no Egito Adorava tudo Gato Rato Até 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 besouro Não é? Eles adoravam Adoravam o sol A lua As estrelas Adoravam tudo Mas o Senhor Por isso que ele não queria Imagem nenhuma de ídolo Mas Uma imagem de um querubim Como nós temos As imagens dos santos E de Nossa Senhora Não são imagens de ídolos Não são falsos deuses São servos de Deus São imagens que nos levam Para perto de Deus Então Não tenha medo De ter imagem De fazer imagem Nós somos Diga para o seu irmão Você é imagem Semelhança de Deus Não tenha medo Não é idolatria Nunca será Pelo contrário Veja É a própria palavra Que nos Que nos Nos alerta Nos admoesta Êxodo 25 Versículo 22 Ali Escuta É Deus falando Não é o Frei Josué Não é só a igreja católica É a palavra de Deus Ali Ali Virei Uma representação É uma figura Quem aqui tem a mãe Já na eternidade Já morreu Sua mãe E quem aqui tem Uma fotografia Da sua mãe Você queria que alguém Disse assim Isso é uma idolatria Isso é só papel Pode rasgar Ali não é a sua mãe É só papel mesmo Mas é uma fotografia dela Você ama Cada vez que você Olha aquela fotografia Você sabe Que sua mãe existiu Que sua mãe é boa Que sua mãe está Pedindo a Deus por você Se ela está na eternidade Feliz Sim ou não? Assim também Muito mais A nossa mãe do céu Então não tenha medo Das imagens Essa coisa também É uma ideia errada Que muitos católicos Têm se apegado a isso Conheça a palavra A igreja nunca Te ensinará um erro Nunca A igreja sabe Que recebeu Esse poder de Jesus De o que ligar na terra Será ligado no céu Se fosse idolatria A igreja católica Nunca te ensinaria A amar E venerar As santas imagens Seja de Nossa Senhora Seja de Nosso Senhor Ou de algum santo Não a idolatrar Mas a guardar Com cuidado Com zelo E fazer dessas imagens Uma ocasião De chegar mais perto De Deus Nossa Senhora Então Nossa Senhora Essa arca do conserto Assim como aquela arca Tinha que ser preservada Somente os sacerdotes Podiam levá-la Conduzi-la Ela ia sempre à frente Assim Nossa Senhora Ela Essa arca Foi o primeiro Sacrário vivo De Deus Aqui na terra Onde Nossa Senhora Chegava Chegava Jesus Imagine meus irmãos Que mistério De amor é esse Aquele menino Que Nossa Senhora Pegava em seus Seus braços Era o seu Deus Eu fico imaginando Nossa Senhora Grávida de Jesus E ela adorando Ela de joelhos E adorando O Deus Que estava dentro dela Ninguém teve essa honra De possuir O seu Deus De emprestar sua carne Por isso que a carne De Nossa Senhora Tinha que ser santa E pura Porque Jesus Não podia conhecer O pecado Nossa Senhora Tinha que ser muito santa Porque Jesus Não tem pai biológico O pai Único de Jesus É o pai do céu Jesus só tem mãe biológica E Deus é espírito Antes de Jesus se encarnar Ele é espírito Puro espírito Está lá João 4 Deus é espírito Seus adoradores Devem adorá-lo Em espírito e em verdade Se Deus se fez carne Foi com a carne de Maria Deus se vestiu De Nossa Senhora Jesus Tinha a carne E o sangue A humanidade Da sua mãe Santíssima Ela Essa Esse sacrário vivo Você quer encontrar Nossa Senhora Ela só tem Jesus Para lhe dar Ela tem o tesouro De Nossa Senhora É Nosso Senhor Jesus Cristo Encontrando-se com Ela Você vai encontrar O Senhor Da sua vida É certeza absoluta Deus não apenas E uns que dizem assim Deus usou Nossa Senhora Para ser mãe Depois jogou fora Uns chegam A aberração Dizem Depois ela virou Até uma prostituta Gente que horror Que cegueira Maligna Essa Ela é uma qualquer Você gostaria Que eu chegasse assim Sua mãe É uma qualquer Sua mãe É uma qualquer Ela é uma qualquer Você aqui pode entrar Mas sua mãe Não se fala Nem o nome dela Aqui Você acha que Jesus Fica feliz Quando O nome dele É exaltado Mas o nome da mãe dele Não pode ser nem pronunciado Ele não está ali não Meus irmãos Você ficaria feliz Se eu falasse Você pode entrar aqui Você tem todas as honras Mas sua mãe Nem se fala Ela não pode chegar aqui Onde minha mãe Não pode entrar E eu não posso entrar Ame Nossa Senhora Ame Nossa Senhora E você vai estar Agradando a Jesus Tem muita gente Que pensa que Nossa Senhora Atrapalha Pelo contrário Cada vez que a gente Vê a grandeza De Nossa Senhora É para engrandecer Jesus E a igreja sabe disso Vocês sabem que O primeiro dogma Sobre Nossa Senhora É a maternidade divina 431 Conselho de Éfeso Sabe por que A igreja fez Uma reunião Todos os bispos Naquele momento Com o Papa Para orarem Discutirem E São Cirilo São Cirilo de Alexandria Um homem de Deus Ele Inclusive é o autor Da Santa Maria Que nós rezamos A primeira parte Da Ave Maria Quem foi que falou Ave cheia de graça O Senhor é contigo Quem é que falou isso? O anjo Gabriel O anjo de Deus A segunda parte É Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do teu ventre Nós dizemos Jesus Quem foi que disse Essa segunda parte? Isabel cheia do Então não foi Isabel Que falou Foi o Espírito Santo E a última parte Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Foi São Cirilo De Alexandria O grande Mestre O grande teólogo Da igreja O grande doutor O primeiro grande doutor Mariano Na Santa Igreja Católica Quando no final do concílio Ele se levanta E diz Para Nossa Senhora Santa Maria Mãe de Deus Teotocos Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Por que? Por que eles chegaram Esse dogma Essa verdade Por que a igreja Venera desde esse ano Nossa Senhora Como a Mãe de Deus É a primeira festa Que nós celebramos No ano Dia primeiro De janeiro Festa da Mãe de Deus Da Teotocos Por que? Porque Alguns Alguns heréticos Estavam negando A divindade De Jesus Cristo Diziam Jesus Era só um homem Quando ele foi gerado Jesus era só um homem Ele só se fez Deus No dia do batismo Por isso que está lá escrito Tu és meu filho Eu hoje Te gerei Ele recebeu o Espírito Santo Se tornou Deus Naquela hora Mas antes Era só um homem Então essa Maria Ela só gerou um homem Isso é uma heresia Terrível Por que Jesus São João é muito claro Jesus sempre foi Sempre é E sempre será Deus O que é que São João diz? No princípio Era O verbo E o verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus Jesus sempre foi Deus Aquele hoje Aquele hoje é o hoje eterno É a eternidade de Deus Então Quando a igreja Para defender A divindade de Jesus Para dizer que Desde sempre Ele é Deus Ela então Fez o primeiro dogma Não Nossa Senhora Não concebeu Não concebeu Só um homem Ele não era Apenas um homem Ele Assumiu Sendo Deus Assumiu a natureza humana Mas na única Pessoa do verbo Ele é a segunda Pessoa da Santíssima Trindade Ele é o Filho eterno De Deus Então Nossa Senhora É a mãe Do Filho de Deus Ela é a mãe De Deus Quem aqui acredita Que Jesus é Deus Quem acredita Que Nossa Senhora É a mãe dele Se Ele é Deus Desde sempre Ela então É a mãe Claro Claro Isso é um mistério Então Para se Rebaixar Nossa Senhora Na realidade Se rebaixa Jesus Para se exaltar A Jesus Se exalta Nossa Senhora Não tenha medo Não tenha medo Você precisa ir Não só Porque Nossa Senhora Lhe ajuda Não só Porque Nossa Senhora É poderosa E faz milagre Que já recebeu aqui Alguma graça De Nossa Senhora Você deve amar Nossa Senhora Também por isso Mas deve amar Principalmente Porque Esta é a vontade De Deus Nossa Senhora É para ser exaltada Mesmo É para ser buscada É para ser Nossa mãe Para ser Venerada Olha A igreja É muito precisa Nos seus termos O culto de latria De adoração Só a Deus Pai, Filho e Espírito Santo Ninguém adora Nossa Senhora Latria Adoração Somente a Deus Só a Trindade Nossa Senhora Nós chamamos Hiperdulia O que é dulia? Veneração Veneração Não adoração Veneração Agora Hiper Porque é uma Grande veneração Ela é maior E os santos E os anjos Chamamos de dulia Culto de veneração Então Existe o culto De adoração Só a Deus Existe o culto De veneração Uma grande Veneração A Nossa Senhora Existe o culto De veneração Aos santos De Deus Amados irmãos Eu sei Especialmente você Você que está Com grande problema Você queria tanto Vir milagres E que Nossa Senhora É poderosa E que ela ia Como agiu na vida De tantas pessoas Que eu desse aqui Testemunhos Mas eu sei Que também você Precisa escutar Sobre a doutrina Porque se não Você sai daqui Empolgado com Nossa Senhora Chega ali fora Alguém de outra religião Questiona você Mostra um versículo Na Bíblia E você já fica perdido E acha Eu estou sendo enganado É isso mesmo Eu só tenho que ter Jesus Sim ou não? Então escuta isso Deixe essa palavra Cair no seu coração Por mais que não esteja Respondendo Ao imediatismo Agora que você quer É preciso que você tenha Força na sua fé Que você saiba Que você está acreditando Na verdade de Deus E Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará É preciso Sabermos porque Porque cremos Porque amamos Nossa Senhora Porque rezamos a Ela Senão Sua fé Facilmente será vencida Não posso Eu teria tantos outros Outras Coisas para falar Mas quero É Falar Sobre Isaías Quero que você pegue aí Isaías 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 Capítulo 28 De Isaías Isaías 28 É a história De um homem De Deus De um rei Chamado Ezequias Desculpe Isaías 38 Me perdoe Naquele tempo Naquele tempo Ezequias Esteve doente Quase a morte O profeta Isaías Filho de Amoz Veu-te com ele E disse-lhe Eis o que disse O Senhor Põe ordem A tua casa Porque vais morrer Não te restabelecerás Então Ezequias Voltou-se Para a parede Pois se orar Ao Senhor Senhor Disse ele Lembrai-vos Que tenham andado Diante de vós Com lealdade De todo o coração Segundo a vossa vontade E chorou abundantemente Vai dizer a Ezequias Eis o que diz O Senhor O Deus de Davi Teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Prolongarei a tua vida Por quinze anos Levartei a ti E a esta cidade Das mãos do rei da Síria Protegerei esta cidade E eis o sinal Da parte do Senhor Para te convenceres De que cumprirás A promessa Farei A sombra Recuar os dez graus Que o sol Já lhe fez descer No relógio solar De a casa E o sol Voltou dez graus Para trás Palavra Do Senhor Uma das imagens Mais bonitas Está no hino Das vésperas Deus vos salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao verbo encarnado Nossa Senhora É esse Grande sinal De Deus Meus irmãos Que tal como Aquele relógio De a casa Para sinalizar A cura De Ezequias Diante Diante De uma profecia Verdadeira Mas que ele Se humilhou Por isso que Tudo pode ser mudado Pela força Da oração Aquele homem Sabendo que ia morrer Ele se arrependeu Dos seus pecados Ele chorou Ele fez penitência E Deus E Deus o perdoou E manda o profeta Dizer Que ele vai Ter mais 15 anos De vida Que Deus Que Deus está Revogando Aquela morte E o sinal Vai ser que o sol Aquele relógio De a casa Vai recuar Dez graus Meus irmãos Nossa Senhora Ela é esse relógio Ela anda Tanto para trás Como para frente Ela tanto pode Ir no nosso passado Como até ir No nosso futuro Ela adianta A hora de Deus Ela não fez isso Em Cana da Galiléia Quando ela pediu A nosso Senhor Para Para dar um jeito Na falta do vinho O que foi que Jesus disse Mulher Isso não compete a nós Minha hora ainda Ela se vira Para os serventes E diz Fazei tudo o que Ele vos disser E imediatamente Não tinha chegado A hora de Jesus Mas por um pedido dela Pela confiança dela Jesus realiza O primeiro Grande milagre Transforma 600 litros De água No mais precioso vinho Mas ela não só Adianta a hora de Deus Quem aqui precisa De uma graça Mas não chegou ainda O tempo de Deus Você tem pedido Há muito tempo Então peça A Nossa Senhora Mas eu tenho certeza Que muitos de vocês Já disse isso Uma vez Oh meu Deus Se eu pudesse Voltar atrás Ah se eu pudesse Recuar no tempo Eu não faria isso Ou tudo seria Diferente da minha Quem já pensou Ou já falou isso Ou já teve esse desejo Pois Nossa Senhora Pode ir Para te salvar Para revogar Até uma profecia Para trazer a bênção De Deus Ela tanto adianta a hora Como ela vai lá No seu passado Oh mãe maravilhosa Oh mãe que tem Que é esse relógio De Deus Que anda pra frente E pra trás Ela faz aquilo Que ninguém pode fazer Os dois nossos irmãos Falaram Maria Salomé I Falou muito Sobre Médio Gore A das últimas Aparições de Nossa Senhora O santuário A beleza Do que é aquela cidade Santuário Aquela paróquia Depois Assis Nos trouxe A realidade De Nossa Senhora De Lourdes Da cura É um dos lugares Onde mais acontece Mas eu também queria Terminar essa pregação Justamente com Apocalipse 12 Pega pra mim Que é o que me foi pedido Por você Gilberto Para falar sobre Esse grande sinal Que é a Virgem Maria Apareceu em seguida Um grande sinal No céu Uma mulher revestida De sol Com a lua Debaixo dos pés E na cabeça Uma coroa De doze estrelas Estava grave E gritava De dor De dores Sentindo as angústias De dar a luz Depois apareceu Outro sinal No céu Um grande dragão Vermelho Com sete cabeças E dez chifres E nas cabeças Sete coroas Varia com a cauda Uma terça parte Das estrelas do céu E atirou-as A terra Esse dragão Deteve-se Diante da mulher Que estava Para dar a luz Afim de que Quando ela Desse a luz E devorasse o filho Ela deu a luz Um filho Um menino Aquele que deve Reger todas as nações Pagãs com cetro De ferro Mas o filho Foi arrebatado Para junto de Deus E do seu trono A mulher Fugiu então Para o deserto Onde Deus Lhe tinha preparado Um retiro Para ir ser alimentada Durante 1260 dias Houve Uma batalha No céu Miguel e seus anjos Tiveram Que combateu O dragão O dragão E seus anjos Travaram o combate Mas não prevaleceram E já não houve Lugar no céu Para eles Foi então precipitado O grande dragão A primitiva serpente Chamada Demônio e Satanás O céu Do todo O mundo inteiro Foi precipitado Na terra E com ele Os seus anjos Palavra Do Senhor Vamos aplaudir É a palavra De Deus Meus amados Irmãos Com essa palavra Eu gostaria De falar Sobre O santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Alguém aqui Já foi lá? Se Deus quiser Quem vai ir? Profetiza Com a obra de Maria Se Deus quiser Profetiza A palavra tem poder De quem eu vou Com a obra de Maria Em nome de Jesus Amém? Nossa Senhora Não leva quem tem dinheiro Não Mas quem ela quer Se você Quiser ir rezar Ela te levará lá Pode ter certeza Então Aquele santuário Tem quase 500 anos De existência E É uma grande bênção De Deus Não só para o México Mas para toda a América Latina Ela é a imperatriz De toda a América Latina Patrona E a imperatriz De toda a América Latina No começo Aquele povo Os índios Que habitavam Aquelas terras É Eles adoravam O sol O Deus sol Vocês sabiam Que todas as As tardinhas Eles tinham Que oferecer Sacrifícios humanos Pegavam os inimigos Ou as vezes Os próprios filhos Abriam o peito Arrancavam o coração E ofereciam ao sol Ao Deus sol Porque eles tinham medo Que no outro dia O sol não aparecesse Então para que o sol Voltasse Eram sacrifícios humanos Vidas Eram sacrificadas Todos os dias Naquelas religiões Idolátricas Eles adoravam a lua Para pedir a proteção Durante a noite Eles adoravam as estrelas Os franciscanos Lutaram muito Eles falavam de Deus Falavam de Jesus Cristo Da palavra Dos mistérios E poucos Como o grande Santo São Juan Diego Aquele que Nossa Senhora Escolhe Aparece Né Eram que tinham Se convertido De verdade Ele inclusive Ia para a missa No dia que Nossa Senhora Apareceu Para ele Então meus amados Irmãos Que coisa linda Que coisa linda Quando os sacerdotes Não conseguiam evangelizar Aquele povo Aquele povo Não despertava Nossa Senhora Aparece E aparece Impressa Naquela tilma Naquele manto Naquele poncho De Juan Diego Daquele índio E ela aparece Como? É belíssima Uma das mais belas Imagens de Nossa Senhora Primeiro ela aparece Com as feições De índio Nossa Senhora Onde ela aparece Ela aparece Com o rosto Dos seus filhos Porque ela é mãe Ela quer se identificar Ela está próxima De nós Ela está no céu Mas ao mesmo tempo Como vimos Ela está em retiro Ela está rezando Ela está em penitência Por nós Ela vem aqui Muitas vezes na terra Nos dizer Que voltemos A adorar E servir Seu divino filho Amados irmãos Nossa Senhora Aparece Vestida como Rainha Azteca Está grávida É maravilhoso isso Ela está grávida E ela está Na frente do sol Eles adoravam o sol Mas agora Tem alguém Que está na frente do sol Está vestida do sol Não precisa mais Adorar o sol Tem alguém maior Que o sol O sol não é um deus Eles adoravam a lua Ela está Pisando na lua Está sobre a lua A lua agora Não precisa mais Ser adorada É só uma criatura De Deus E eles adoravam As estrelas Ela está vestida Com o manto De estrelas Então devemos Adorar a ela Não Porque ela está De mãos postas Cabeça baixa Adorando Deus verdadeiro Adorando o pai O filho Espírito Santo Esse Deus Que os franciscanos Que os missionários Anunciavam Ela está dizendo Eu sou vossa mãe Não precisa mais Adorar o sol A lua As estrelas Nem muito menos A mim Mas eu estou mostrando A vocês A quem vocês devem adorar O Deus verdadeiro Deus Uno e trino Uno santo E aí os índios Entenderam É tanto que as conversões Foram em massa E ainda hoje O México É um dos países Mais católicos do mundo Por essa aparição De Nossa Senhora O que eu estou dizendo Para você Aceite Nossa Senhora Em sua vida Hoje seja Como aquela Tiuma Do Juan Diego Deixa Nossa Senhora Revestir Essa tilma Com o sol Que é Jesus A lua Debaixo dos seus pés Ou seja Toda treva Toda noite Está debaixo dos pés Dela Deixa ela trazer A estrela Que são as virtudes A luz A esperança De dias melhores Deixa Nossa Senhora Pedir Que o Espírito Santo De Deus Encha a sua vida E com certeza Você será feliz Como todos os santos Católicos foram Tendo essa mãe Você vencerá Você chegará Até a vontade De Deus Você superará Tudo com muito mais facilidade Deixa hoje O seu coração Ser invadido Por essa certeza Nossa Senhora Está comigo Não sou eu Não estou aqui Eu que sou tua mãe Eu queria que terminássemos Com uma das canções Mais bonitas Da obra de Maria Quem é esta mulher Que avança Como a aurora Se você não sabe Fica de pé E aprenda essa canção Canta pra Nossa Senhora Que ela vai imprimir No seu coração Como imprimiu Na tima de Juan Diego Essa sua imagem Santíssima Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E sua mãe Maria Santíssima Quem é essa mulher Quem é essa mulher Quem é essa mulher Que avança Como a aurora Que avança Como a aurora Erga sua mão e cante Brilhante como o sol Brilhante como o sol Formosa como a lua Formosa como a lua Temível como o exército Temível como o exército Em ordem de batalha Maria Estenda sua mão Maria Maria Passa na frente Maria Maria Passa na frente Para acabar mais uma vez Maria Maria Passa na frente Maria Maria Passa na frente Viva Nossa Senhora Viva Viva Nossa Mãe Amém Amém Canção Nova Play Assine já